A Galinha Cor-de-Rosa Era uma vez uma galinha cor-de-rosa metida a chique. Toda orgulhosa que detestava pisar no chão cheio de lama do galinho. Ficava no alto do puleiro e quando saía do lugar batia as asas para voar. Mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior xilique que acarejava, bicava o galo. E depois com o ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!